O Piribanã, o seu bispo de Páscoa estava em Misa, e ainda estava com a equipe de Panko-Ram, a Pai estava com a conta de Jesus. Explica-nos o que significa Páscoa. Você se acorda? Mas o dia de crise de edificação de Páscoa está, quando você não for sabe que foi, está? Não. Está importante para cada pessoa que está no mundo aqui saber a edificação do nascimento de Jesus. A Misa vai, não? Onde está? Hay um ram por aí, não? O queimamento de amas aqui, não? O que amenazam de fazer o salário, menos que está a capa. O que é o casamento, mas o lugar pra celebrar os pies e ser o abenuímo, é ser e amar Jesus, não? Abenuímo-me que o meta. A gente não se escapa de pica, com nós como gente que vive, com nós como gente que luta por trampas no satanás, que ela põe para nós que não caminam para os quebram nossa garganta. Dizia a nós, no vivo com ódio, com deixar, blasfamear outro, que é seu desejo. Mas essa parte é que ninguém não tem cuidado com esse fenômeno. Não está celebrada de uma maneira. Lúbida é a essência de Jesus, que morreu para o perdão de nossos pecados. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Mas eu me lembro, meu orelha está escarpando. Eu não me lembro, não. E eu não me lembro. Eu tenho que ser de papia. Eu não me lembro de papia, eu já tenho que ir ao tiro. Eu não me lembro de papia, o que é o carnaval? Né, eu não me lembro? Ave Maria puríssima, eu não me lembro da piscina. Bom, a que hora é a gente reclamando? Sim, mas a hora não deve ter nem uma hora, assim, agora, aqui, não é, não? Já, não é? Não deixe de fazer nada com isso, a perda de paciente aqui. A senhora está permitindo a perda de paciente, a senhora, a sua casa também. É para a história dele, não é? A louvidade de explicar com Jesus a vir no mundo, não é? Para explicar a gente também, como tem que atender com o paciente. Essa casquinha é para a morte, não é? Não, como tem que atender a razão, não é? Mas, Tata, e como nunca Tata não explica a nossa coisa aí? Sim, mas isso não é interessante. Mas, como que serve aqui, está para estar lá predicar, está para estar guardando a coisa. Mas, durante, aí, não me siga, quando eu vou falar mais tanto coisa, não vale, não. Então, eu vou botar a cana, vou na pavolada, e já me caí. Mas, você mirar, está espantando-me. Afantando. Como que é mesmo? É, lá que você logo mete o choque, não? Lá que você comeu pouco, ralo, um pouco, ah? É, porra, não é? Não, não é, mas que tem que ir lá. Mané, francamente avisou, muito. Francamente avisado, eu tive o paciente, deu um bota? Mas, de quanto tempo é que vai ligar, você quer ver? Senhora, francamente avisado, muito. Ai, não, bota, que sa que está, bota, que é para não fazer um bota? Mas, que é sua, não é? Mas, já, évidemment! Bota 3 pra mim, mas, agora! Francamente avisado, eu estava até só. Mossa, não, não. Bota, não, fui! Bota, não, não. Bota, não, não. Bota, não. Bota, não, não! Obrigado.